Se você tá ansioso pra saber sobre a nova temporada de raid que tá vindo por aí, você tá no vídeo certo. Se inscreve e deixa o like que o conteúdo de hoje tá muito top. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o conteúdo tá insano pra você que adora fazer raid e tava ansioso como eu pra novidade sobre a próxima raid. E aqui estamos. Ontem saiu esse Ardent Ledger aqui, que é como se fosse um jornal que tem no jogo, que eles estão sempre postando notícias sobre o jogo. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada vocês mesmos. E basicamente são as notícias semanais que tem sobre o jogo, atualizações, enfim. E ontem vocês não sabem o que saiu, sim, informações sobre a nova raid. E ela vai se chamar de Fierveld, que é mais ou menos o campo ígneo, o campo de fogo, algo desse tipo. E ela já vai contar com esse novo boss insano. Olha esse splash art aqui galera, incrível. Insano demais. O nome dele é Zel, como tá escrito aqui, vou ler aqui pra vocês. E esse é o covil de fogo Orlasveld, que é mais ou menos, sei lá, uma orla de fogo, algo do tipo. Existe cautela e reflexão. Basicamente ele deve ter aí uma mecânica muito braba de como você tem que desbravar pra matar ele. Provavelmente eu espero isso, porque vocês vão ver aqui no vídeo que eles botaram de prévia, que ficou incrível. Eu nunca vi nada de parecido no conteúdo no VH. Aqui ó. Tá vendo aqui o começo. Aí tem uma espécie de fábrica ali, não sei bem o que é isso. Uma fábrica de fogo. Aparentemente isso aqui, você vai ter que fazer um parkour pra chegar em certa área. Eu não sei bem o que é, mas aparentemente é isso. Você vai ter que chegar em um... Você vai ter que pular naquelas pedras ali pra chegar em algum lugar. Lá no fundo vocês podem ver aqui de novo aquela fábrica lá. Mas eu não sei qual é a utilidade dela. Tem uma plataforma aqui. A alavanca começa por aqui. Eu acho que agora já tá repetindo. Cara, eu acho que o mapa vai ser muito maior do que isso que eles estão mostrando. E essa prévia aqui já tá muito insana da qualidade de coisas que eles colocaram. Então eu acho que essa raid vai vir muito brabo. Vocês podem ver que tem outra alavanca aqui. Pode ser, sei lá, dois inícios. Pode ser uma raid dividida em duas. Vocês podem ver que tem... Cara, eu fiquei impressionado com esse parkour aqui. Provavelmente eu vou ter que fazer pulando de pedra em pedra ou indo pelas correntes. Uma caverna. E... Se vocês estavam ansiosos se viria uma nova montaria, se viria coisas novas. Tá aqui a resposta. Vai vir chegar também a montaria desse boss. Que é esse cachorrinho de fogo aqui que a gente já tá acostumado a ver alguns. E ele tem essa aparência aqui como se estivessem chamas. Uma coisa meio de... Cara, é muito legal. É como se ele estivesse pegando fogo. Ele ficou... Por mais que seja um lagarto comum que a gente já pode ver no jogo. No Pantano de Beve, em outros lugares. E também já tem a montaria, se eu não me engano, do Lanox. Que é um cachorrinho desse verde. Ficou muito legal essa animação que eles fizeram aqui de fogo no cachorrinho. E partindo pro próximo ponto. Claro que não pode faltar. As bordas, os emblemas e os nomes personalizados. Que eu simplesmente achei incrível. Tem o bicho de fogo aqui, que provavelmente é um ícone do boss. Que ficou muito da hora. Fora que esse nome aqui dentro do jogo deve ficar incrível. Vocês podem ver que ele tem uma borda um pouco mais grossa. Como se estivesse em negrito. Eu achei isso muito legal. Muito legal mesmo. Eu tô ansioso pra ver como é que isso aqui vai ficar dentro do jogo. Como é que a gente vai poder ver o nome das outras pessoas. Em cima delas ali com o nomezinho. Com essa... Com essa edição aqui de nome, cara. Deve ficar incrível. E também a borda ficou muito legal. E eu acho que vai ficar muito legal dentro do jogo. E claro, também tem a outra parte. Que são as relíquias. E nessa parte aqui da relíquia. Nessa temporada. A gente vai ganhar esse sapinho aqui. Meio sapo, meio lagarto. Como tá descrito aqui também. E a gente vai poder ganhar ele no pântano no Growl. E ele vai poder ajudar a gente em combate. Mas também os faras sorrir. Eu imagino que tá dizendo que a gente vai fazer sorrir. Porque ele é muito feio, né? Pelo amor de Deus. Mas... É o Croker. Basicamente, na temporada passada. A gente já tinha alguns... Alguns pets como esse. Como o sapo e a fada. Que a gente podia invocar. A partir das relíquias. Mas esse aqui é muito inovador. O design dele eu achei bem legal. E... Eu acho que é só isso. Isso aqui já tá dizendo sobre as fanarts dos fãs. Não tem nada a ver com... Com a atualização, não. Cara, esse aqui foi um vídeo rapidinho. Um vídeo meio relâmpago. Porque... Logo quando eu vi isso aqui. Eu já pensei em trazer pra vocês. Porque eu acho que é um conteúdo muito top. Então... Se você gostou. Já deixa o like aí no vídeo. Comenta e se inscreve. Que vai ter sempre um novo conteúdo aqui. Na melhor qualidade possível pra vocês. Valeu. E aí